Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva Vamos de mais um reactzinho aqui do canal da Anny Vamos aí de três musiquinhas de personagens do Starwale, tá? É um joguinho da Royal Verse Pra quem acompanha o canal sabe que eu jogo o Genshi, né? Jogo o Genshi, adoro o Genshi, mas eu nunca joguei o Starwale Apesar de eu ter reagido aqui a algumas músicas do jogo Mas enfim, vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje Mas antes, galera, aquele pedidozinho básico de sempre Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho Isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tornar membros Belezinha? E vamos que vamos Bora, meu povo, bora fazer música de Genshi Bem-vindos ao meu show As cortinas se abriram Tudo resolve com um tiro A minha mão nunca tira E minhas cartas no chão Somente por um filme Seu papel já cumpriu Entenda Eu só queria jogar Como o limite chegar Já sei como vai terminar Você sabia Viúva negra No final No final Todos virem Não vai escapar Da me alhear Se perdeu Na minha mente Não consegue O controle Se eu vou Como eu ordenar Quando eu falar Eu sou o que eu Mudar Sua vida está sobre a mesa Não se importa em morrer Pela inexistência Esse é o jogo que eu quero jogar Se me tu te sacrificar um peão E que tal se a gente apostar Se você tá na palma da minha mão Então que tal Não vai entender a minha mente Que está além da compreensão Vai até o final Por que tanto medo Só porque não entendeu Nem o meu coração Desista Nessa altura já sabemos A vitória é minha A corda bamba Onde você está É o fio da minha linha Tudo em prol da minha diversão Pá 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 Não me chão Será que você é minha marionete E ainda não acabou Uma dança Entre esse mar de rosas Suas barras Não me alcançarão Ritmo de fogar Com uma grande explosão Com tiros e facas Carta revolta Rá-ta-ta-ta-ta-ta Problemas aonde eu tiro o resolve Rá-ta-ta-ta-ta-ta Você é meu brinquedo Então por que está com medo E a presa para a diversão Eu tenho muito ideia Um buraco de vaso Juntos Muito bem É que vou ao controle Se envolvo com o meu ordenar Quando eu falar Só o que eu vou dar Correr Não vai escapar Para me antear Se prender Mecamente A música está muito top A menina vai cantar muito Show Bora para a próxima musiquinha Jim Hill O nome da pequena O nome da personagem A outra era a cápica A era Nossa, ela é linda Parece a pichinha Que bate na hora do jogo E eu sei que no final Só vai existir dois lados Quebrou uma ficha Dois lados Top Nossa, essa mulher Cantar muito Cacete Nossa, tem muitos talentos O que? O que? O que? O que? O que? Que a galera é linda! A gente vai sonar e não dá arroio, assim, é tão lindo. A gente não parece muito feiozinha, assim, mas não é o lindo. E eu gosto do jogo, porque tá desse estilo mais ali e tal. O que percorre o corpo frio, vazio, quebrado, passado de um olho a vermelho, coração gelado. Onde estão? O que percorre o corpo frio, quebrado, passado de um olho a vermelho, coração gelado. De lado ela parece a bicho. Onde é só não, solidão, confio, vazio, quebrado, passado de um olho a vermelho, coração gelado. Como as nuvens que cobrem o céu Acho que é que tá contando tudo. Nós protegemos o Shianzu Vou cumprir o meu papel E fazer o que você me ensinou Pior que não aparece aqui. Vamos pro próximo, né? E se meus medos me seguem Pra onde eu for Como eu já estou Mas eu não Fantasmas fracos devem aceitar o paixão Vai eu fugir antes que venham na minha direção Do que você tá falando Eu saiba que essa é a sua função Qual dá a palavra Diga por quê Isso eu faria Você sabe mais do que ninguém é seu dever Supere seus medos usando o meu poder Mas eu não deveria O melhor falando saiba que eu não conseguiria É meu dever nos dez senhores Acaba com esses humores de Fantasmas E a causa A pequena garota que só quer fugir Não vou machucá-la Pois estou aqui Que meu medo se queima Chama de luz Tá bom então me diga seu plano Tenho medo mas sabe eu tô escutando Finalmente decidiu me ouvir Simplesmente os capturamos Mas como se eu tão me ador demais E se eu começar a correr Me diga quando você entenderá Que eu não há motivos pra temer Harmonia Amor dança Que levei minha alma Me surtou De esperança Tente anotar calma Precisa de coragem pra aguentar o escuro Vou precisar de fogo pra queimbar seus medos Ainda não saber como lidar com os sustos Mas juntas nos livramos de Fantasmas No bobo Cara as três músicas tão muito show Gostei É a voz dela que combina muito Niki Niki Mo Ai eu percebi que eram duas vozes né Eu não sabia que era Quem era a outra Igual a do rapaz lá do outro Será que era o crono? Ai eu sou fúria pra não conhecer a voz No futuro ou no passado Mas nesse presente Cinco anos de canal 20 anos de canal Eu não consegui reconhecer a voz um pouco Suta as más No bobo E acorda No bobo A pequena garota que só quer fugir Não vou machucá-la Pô, muito bom, muito bom, musiquinhas tops, adorei o trabalho aí da Anne, muito boas músicas, a letra, a voz dela, gente maravilhosa, né, adorei, de verdade. Bom, eu não jogo Starway, então eu não conheço os personagens, assim, eu não conheço a história pra dizer assim, olha, tá bem, tá representando ali a história do personagem, não tá, né, então eu acredito que sim, mas eu realmente não tenho como falar porque eu não conheço, não acompanho o Starway, só o Genshi. O Genshi já suga parte da minha vida, eu não tenho condições de jogar outro jogo da Arroyo, né, não sei como é que é a história, enfim. Mas é isso, galera, valeu por assistir até aqui, não esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar, beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo.